Meio dia 16, uma ótima tarde pra você. Hoje é terça-feira com cara de segunda-feira, esses feriados estão me deixando maluca, mas olha, ó como eu tô bonita hoje, lindona, porque o nosso programa é especial demais, porque ontem foi o dia da consciência negra. E olha, deu o que falar o dia de ontem, né gente? Chega de preconceito de uma vez por todas, mas será? É, será, será que no dia a dia é assim? Hoje nós vamos falar de pessoas que deram a volta por cima, viu? E que hoje estão aqui pra mostrar as histórias de vida pra gente. E show preconceito de uma vez por todas, sim senhor. A gente também vai te mostrar artesanato africano, peças lindíssimas, muito bem feitas e também hoje tem caneca pra você. Que tal ganhar a sua, hein? É, com a sua caricatura, caricatura de quem você ama, da sua família, então presta atenção, hein? Toda hora que entrar a palavra mágica aqui no primeiro bloco, no segundo bloco e no terceiro bloco, vão formar uma frase. E depois você manda pra gente no terceiro bloco a frase certinha, com o seu nome e a cidade onde você mora, tá? E você vai ganhar uma caneca presente do SBT e você. Combinado? Meio dia 17, vamos falar o seguinte, ó. Mais de 300 anos, pensa comigo, mais de 300 anos de passado escravista, não dá pra se apagar facilmente, né? Sinal disso, gente, é extensa lista de expressões das quais as pessoas nem percebem uma conotação racista. E essas expressões, gente, estão no nosso dia a dia, sabia? As palavras, elas dizem muito sobre a história e a cultura de uma sociedade, principalmente a nossa. Expressões do tipo mulata ou a coisa tá preta por aqui, né? Elas se tornam, às vezes, naturais, né? Mas não são, não deveriam ser, né? É um indício do quanto a opressão e o preconceito ainda estão incorporados à visão de mundo das pessoas. Às vezes, as sutilezas, as brincadeiras, né? Os aparentes elogios, ali atrás, pode ter uma violência simbólica que pode se ampliar quando essas expressões podem ser repetidas. E eu vou te mostrar algumas delas aí, olha, porque eu nunca nem tinha parado pra pensar nisso. Mas aí, por causa do dia de ontem, a gente foi olhar direitinho e eu me surpreendi. Porque muitas delas, eu falo, estão no meu vocabulário, longe de querer ofender alguém, mas a gente fala. Por exemplo, cor de pele, né? Cor de pele, quando a gente tá na escola lá, a gente fala, ai, pega o lápis cor de pele, né? Que lápis que a criança pega? Né? Aquele lápis meio rosadinho, meio beijinho, né? Mas ele, evidentemente, não é o tom de pele que representa a pele de todas as pessoas. Principalmente em um país como o Brasil. Não é verdade? E aí, será que isso é mudado nas escolas? Será que, hoje em dia, o lápis tom de pele, cor de pele, como na minha época era, era esse tomzinho aqui, ó? Né? O lápis cor de pele. E aí? E hoje em dia, será que na escola ainda, as professoras falam ainda o lápis cor de pele? Agora, outra palavra, a palavra doméstica. Você sabe por que se usa essa palavra doméstica? Porque antigamente os negros eram tratados como animais rebeldes. E precisavam de corretivos para serem domesticados, como animais. E essa palavra, hoje em dia, ela é usada, não é? Nós temos as empregadas domésticas em casa. E essa palavra é usada, hoje em dia, sem conotação aí de preconceito ou ninguém querendo ofender ninguém. Não é? Ela é normalmente utilizada como a nossa empregada doméstica. Pois é, mas ela veio daí. E a palavra denegrir, gente? Denegrir, uma palavra polida, não é verdade? É, quem que não quer denegrir o seu próximo? Pois é, ele é sinônimo de difamar. Mas na raiz do significado tem-se tornar negro, de denegrir, como algo maldoso, ofensivo, né? Manchando uma reputação que antes ela era limpa, né? Então agora não, ela é um denegrir de tornar negro. Olha só de onde vem as palavras, né? Que coisa. Inveja branca. Quem já falou inveja branca? Ah, eu tenho inveja de você, mas ó, não leva pro lado maldoso não, porque a minha inveja é branca. Por quê? Porque a inveja preta é ruim? Pois é. A ideia do branco como algo positivo é impregnada na expressão que reforça ao mesmo tempo a associação entre preto a comportamentos negativos, né? O gato preto ou o lado do bem é o lado branco e o lado do mal é o lado preto. É o lado negro, né? Desde pequeno, às vezes é instituído isso. E tem várias outras expressões, né? Como mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra, entre outras inúmeras expressões em que a palavra negro representa algo pejorativo, prejudicial e ilegal. Eu tô mostrando tudo isso aqui no nosso programa de hoje, começando o programa até como uma curiosidade, a gente pode dizer assim, né? Porque essas palavras, como eu disse, elas estão no nosso dia a dia e nem sempre que nós falamos elas, a gente tá ofendendo alguém. Longe disso, até a palavra criado-mudo mesmo, se a gente for ver, depois você procura. Ele tem uma expressão lá longe que ela pode ser pejorativa, né? Mas você vê só como é, né? Como ela vem de lá de longe, ela tem um significado. E a gente foi até o calçadão de Rio Preto com algumas outras expressões. Veja só o que aconteceu. Algumas expressões tão comuns no nosso dia a dia possuem significados extremamente racistas. Mas será que as pessoas sabem disso? Vamos a algumas expressões. A dar com pau. A dar com pau. Já ouvi falar. A dar com pau, nunca ouvi. Nunca ouvi. Não faço a ideia do que significa. Não, no momento eu não lembro o significado dessa expressão. A dar com pau, nunca ouvi. Não, nunca ouvi. Meia tigela. Meia tigela é quase lá, não é tudo isso. Meia tigela. Também não. Já ouvi falar. Meia tigela, já. O que significa meia tigela? Eu acho que, mais ou menos, uma meia boca, assim. Meia tigela, também já ouvi, mas... Olha, deu branco. Não sou tuas negas. Não sou suas negas, já ouvi. Ah, não sei. Eu acho que tuas negas é uma coisa ruim, como se fosse uma coisa ruim. Não sou tuas negas. Não sou tuas negas. Não sou tuas negas e o cara tá xingando ele, né? Olha, eu não sou tuas negas pra você falar assim comigo. Ah, quer dizer que não é mulher comum, né? Qualquer uma. Da cor do pecado. Da cor do pecado, já ouvi. Já falaram isso pra você, que você é da cor do pecado? Já. Já falaram. Já. Cor do pecado é... Eu já ouvi dizer, mas não sei explicar. Ah, eu penso em pele morena. É, já vem na minha mente. Quando falo da cor do pecado, eu já penso em pele mais bronzeada. Ah, é uma coisa assim, que a pessoa é bonita, é da cor do pecado, né? A pessoa é morena, coisa assim. Cabelo ruim. Não faço ideia de onde veio essa expressão. Cabelo negro, né? A pessoa vem um pouco de preconceito. Aquele cabelo meio parece de bombril. Nossa, já... Armado, sei lá. Alguma coisa que pra pessoa tá fora do padrão, eu acho, né? Tipo assim, cada um tem um jeito de cabelo. Eu acho que é de gosto, né? Pois é, gente. Então, pra resumir aqui, a dar com o pau. Muitos capturados, muitos negros, né, que eram capturados, preferiram morrer a serem escravizados. Então, eles faziam greve de fome na travessia entre os continentes. E pra obrigá-los a se alimentar, um pau de comer foi criado pra jogar angu e sopa no meio da boca deles. A meia tigela era uma punição que os negros recebiam apenas metade da tigela de comida. Então, eles ganhavam o apelido de meia tigela, que hoje em dia significa sem valor e medíocre. Não sou tuas negas. A mulher negra como qualquer uma, ou como todo mundo indica a forma, como sociedade que percebe que pode fazer tudo com a mulher. Cor do pecado, utilizada como um elogio, se associa ao imaginário da mulher negra sensualizada. E cabelo ruim, por vários séculos, causaram a negação do próprio corpo e da baixa autoestima entre as mulheres negras. Sem o desejado cabelo liso. Não é nem preciso dizer aqui, né, quantos e quantos cosméticos aí, originários da Europa, se beneficiaram desse padrão de beleza que excluiu os negros, né, que o bonito é ter cabelo liso. Ai, meu Deus do céu, você podia ficar aqui uma hora falando de tantos absurdos. Vamos conversar com a Maureen Leão Curi, secretária dos Direitos e Políticas para Mulheres com Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia de Rio Preto. E Osvaldo, nascimento engenheiro eletrônico e também empresário, vai conversar com a gente sobre o projeto que ele tem aqui. Tudo bom com vocês? Quantas expressões que existem, hein? Vocês já tinham parado para pensar e ver de onde elas vinham, todas essas? E aí no nosso dia a dia, né? Tudo bom, Maureen? Tudo bem, Osvaldo? Bem-vindos. Tudo bem. Boa tarde. Uma reflexão que a gente faz há longo tempo aqui em Rio Preto, né? Nós temos a Secretaria da Mulher, Raça e Etnia, Pessoa com Deficiência, desde 2005. E sempre questionando e tentando desconstruir tudo isso aí, né? Capacitando. Eu acho que está difícil quantificar, né? Mas que houve, o debate está na rua, tanto é que hoje nós estamos aqui, né? Osvaldo debatendo. E já tivemos vários eventos, estamos numa programação enorme com o SESC também. E nas escolas, nós temos a Secretaria da Educação envolvida em fazer esse debate nas escolas, em desconstruir tudo isso aí que a nossa sociedade escravocrata conseguiu fazer ao longo dos últimos anos. E, Osvaldo, às vezes essas expressões aí, muitas delas, eu não tinha nem noção do que elas significavam, né? Lá na raiz da palavra. E a gente fala sem a intenção de ofender, né? Até pela ignorância de não saber o significado. Agora eu sei, eu vou pensar duas vezes antes de falar. Mas, por exemplo, lista negra. Lista negra é uma coisa que, às vezes, eu falo, né? E sem pensar no que ela significa. Qual é a tua opinião sobre essas expressões? Sempre associado a uma questão negativa. Quando se estuda a etimologia das palavras, você mencionou denegrir, por exemplo, tornar negro, né? Sempre associado a questão negativa. Eu achava que é uma palavra bonita, né? Denegrir, né? Não. Da mesma forma que expressões que são usadas comumente, como você é um negro de alma branca. Alma, existe alma, não existe alma. E por que a branca é melhor ou pior que a branca? Então, essas questões relacionadas à maneira pela qual as pessoas se expressam, realmente incultem nas demais um sentimento realmente negativo. Agora, a Maureen lança uma questão fundamental. A necessidade do permanente debate, do permanente discussão acerca dessas questões, para que nós possamos avançar, para que nós possamos evoluir. E essas discussões, elas são difíceis, né? Porque é muito complicado se levar isso tudo à tona, né? Porque vai, a gente leva no dia 20 e depois ela parece que ela é esquecida. Não no seu caso, que está ali todos os dias trabalhando com não só esse preconceito, mas o preconceito com a mulher, preconceito com as pessoas que têm uma deficiência, né? Mas a gente tem que ter esse trabalho todos os dias na vida da gente, né? Permanentemente. Permanentemente. O município tem o importante que eu acho é que o Rio Preto avançou quando criou uma secretaria de esporte, que trabalha, coordena, planeja e provoca esse debate constante na população com relação a todas as formas de violência contra a mulher, contra negros, contra pessoas com deficiência. Então é uma secretaria que faz a gente pensar nos direitos que nós, a humanidade, vem conseguindo construir a duras penas, né? E é engraçado porque parece que tudo que é diferente causa um preconceito, né? Eu vou até ficar de pé aqui porque eu quero te mostrar o meu vestido. Dá licença. Olha que vestido diferente, gente. Não é lindo? É porque você não está conseguindo passar a mão nele para você sentir mal. Nem pega aqui para você ver que tecido diferente. Não é lindo? Por que ele é diferente? Porque ele foi feito por mãos tão carinhosas que trouxeram aqui para mim, ó. Eu vou tentar falar o nome dela. Nizaki Muenna. Acertou! Acertei! Muito bem! Seja bem-vinda. Obrigada. Nizaki Muenna Tumba. É empresária, angolana, está aqui no Brasil faz cinco anos. Vou pedir licença para os meus convidados ali que eu quero conversar com você um pouquinho. Porque quando a gente fala de preconceito, eu imagino você que veio da Angola aqui trazendo suas peças, trazendo todo o seu carisma. Como que foi, eu quero saber da sua história. Mas antes eu quero mostrar o seu artesanato aqui, as suas roupas que, primeiro, te agradecer pelo vestido lindo que você me trouxe. Obrigada pela oportunidade. Nós temos algumas peças aqui de pano africano. Por que esse pano é tão durinho assim? É um pano diferente? É um tecido de lá? O que é? É tecido de lá. Esse é tecido de lá. Como chama esse tecido? É tecido... A gente chama de pano mesmo, né? Dependendo da origem. Deixa eu mostrar aqui assim, ó. Esse é um pantacur. Olha a pantacur, gente. Dependendo da origem, os moçambicanos falam outro nome, né? Capulana. Capulana. Aqui temos o tecido. Muito legal. Exatamente. O objetivo desses modelitos, aqui temos um pantacur, um short, uma saia. Então, eu não... Tudo você que fez? Sim, a gente faz. A gente tem uma equipe de estilistas lá que a gente vai bolando o que tá vestindo mais. Ela falou pra mim, passa as suas medidas. Quando foi isso? Sábado? É. Passa as suas medidas aí. Eu passei, mas não acreditei que fosse... Tá assim, ó. Vestidinha hoje, assim, muito bem vestidinha. O objetivo dessas... Porque são... Se você for a ver, são peças normais. São saias normais. Estilos que a gente pesquisa aqui. Olha que coisa linda. Não usa normal, é só o pano que é africano, porque também eu não posso chegar, então vamos usar o turbante enorme, então vamos aumentar a nossa cultura, tem que ser do jeito que a gente usa lá. Então, a nossa ideia aqui é usar panos africanos, mas no design brasileiro, porque as pessoas ficam à vontade, porque a gente faz roupas pra pessoa, a gente não vem fazer roupa toda, tem que ser só pra negros, né? A gente faz pra quem gostar, usar... Sempre é conceito. Sempre é conceito. É porque se você trouxer, vamos supor, o turbante, eu não vou usar, porque eu não tô acostumada a usar. Exatamente, exatamente. Então a gente pensa em assim, a gente consegue transmitir a ideia da África, mas no entanto a gente trabalhar em união na questão da concriação, porque cada vez que você sai de uma região pra outra, você adquire mais conhecimento, você já não é a mesma pessoa. Então é bonito quando você junta essas histórias, essas culturas e você transforma pra um lado positivo e é que vem trazendo mais ou menos as nossas peças. E por que tão colorida assim, hein? Tão alegre assim, deve ser tão gostoso trabalhar com peças que trazem alegria só de olhar. Exatamente. Se você for pra África agora, com qualquer tribo que você chega lá, provavelmente vai ser chamada, vai ser recebida com música, com dança, né? Isso reflete muito as estampas, a diversidade que temos dentro da África. Porque só em Angola, por exemplo, onde eu vim, cada região tem a sua maneira de viver, tem línguas nativas diversas, então ela demonstra bem a diversidade que a África tem. Maravilhoso. E eu quero conversar com você no próximo bloco, quero saber da sua história, quanto tempo que você tá aqui no Brasil, como é que você foi recepcionada. Se você teve o preconceito também por ser mulher, por ser angolana, por ser negra, como é que foi tudo isso? Porque com esse sorrisão aí eu acho que é impossível, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Você não saia daí porque tem mais artesanato no próximo bloco também, a gente vai bater mais papo, tá bom? Fica aí. Já tô de volta e agora é hora de fazer um convite do bem pra você. E ó, tá chegando, gente. No próximo dia 24 de novembro, sexta-feira agora, eu, Marcelo Casagrande, Carlos Hernandes, Cida Caram e todos os apresentadores do SBT Interior, estaremos comandando um programa super especial, ao vivo, com mais de três horas de duração, direto do Teatro Paulo Moura, dedicado totalmente à CD de São José do Rio Preto. Participação especial do cantor Daniel, da dupla Carreiro e Capataz e a dupla mais divertida do sertanejo Hugo e Tiago. Ó, você não vai perder, né? Então você tem que participar com a gente, fazer parte da plateia do bem. O valor é de 10 reais e esse ingresso é solidário, ele será doado à ACD. Então é isso mesmo, ó, você compra o ingresso, assiste um monte de atrações legais e ainda faz o bem. Olha que coisa boa, né? O programa terá participação de artistas regionais que se uniram a essa causa, então com certeza terá muita emoção, solidariedade e atrações bacanas pra você, ó. Nada melhor do que mostrar que existem pessoas do bem, como eu, como você, que estão preocupados com o próximo. Então, ame o seu próximo, compartilhe esperança, SBT do bem. Você tá vendo o telefone aqui embaixo, né? Então você vai ligar agora e vai garantir a sua poltrona do bem. Você tem que correr, são pouquinhas as vagas, tá acabando, acabando, porque já é sexta agora. Liga, liga agora aqui, vem aqui no SBT, vem pegar o seu ingresso do bem, combinado? Então aproveite, tá? Vamos continuar batendo o nosso papo aqui, porque eu tô sabendo que o Osvaldo tem um projeto muito interessante e eu quero que você conte pra gente. Ah, com enorme prazer. Esse projeto surgiu na medida em que nós percebemos que, com base na última publicação do IBGE, agora é dia 17 de novembro, 54% da população brasileira é constituída de negros. É de se supor que essa mesma proporção se aplicasse ou se refletisse nos aspectos relacionados a salário, bem-estar, desemprego, representatividade política, etc. Lamentavelmente isso não existe. Lamentavelmente, em todos os indicadores há um desfavorecimento da posição do negro na sociedade brasileira. Consequentemente, do ponto de vista do empresariado, ele enfrenta uma série de barreiras impeditivas ao progresso das suas instituições. Obviamente, essas barreiras não são exclusivas dos empreendedores afrodescendentes. Aspectos relacionados a acesso ao crédito, legislação, legislação ambiental, trabalhista, etc., a concorrência, os aspectos relacionados aos arranjos produtivos afetam, sobre maneira, toda a comunidade empresarial. Diante desse cenário, a Associação Comercial Empresarial de São José do Rio Preto decidiu, então, promover um encontro, um encontro de empresários afrodescendentes, que procura congregar esses empresários para o debate, para a discussão acerca dessas barreiras adicionais. Por exemplo, a permanência nas escolas, o acesso à educação de qualidade, o acesso ao crédito, de tal maneira que esses empresários possam discutir os elementos, os fatores críticos do sucesso para a transposição dessas barreiras e avanço das suas instituições, promovendo o aumento da riqueza, promovendo o número maior de empregos, a parceria com o setor público para o avanço dessas instituições. O encontro ocorrerá no dia 28 de novembro, na Distrital Norte da Associação Comercial Empresarial de São José do Rio Preto. Trata-se de um evento gratuito, cujas inscrições podem ser feitas no próprio site da CIRP, www.acirpiriopreto.com.br. Muito bem, parabéns. Parabéns, porque eu estava pensando ontem a respeito das coisas que a gente viu, viu na TV, que eu vi também e li. Eu acredito muito no ser humano, né? E eu acho que o respeito vem muito do que cada um faz com a sua vida e no que ele consegue se destacar. Nem todos têm a condição de estudar, de conseguir um bom emprego e tudo mais, mas aqueles que lutam e que conseguem ter o seu diferencial na sua vida, eles são respeitados, né? Não importa a sua raça, não importa o seu gênero, não importa. Ele é respeitado por aquilo que ele faz de diferente no mundo, né? Então as pessoas com certeza não vão atravessar a rua para cruzar com essa pessoa, sim, vão tirar o chapéu para ele, né? Vão falar, puxa vida, é aquele ali que fez a diferença no seu trabalho, é aquele ali que fez a diferença na solidariedade que ele faz todos os dias, é aquele ali que fez a diferença passando no vestibular, é aquele que fez a diferença batalhando e trazendo dinheiro para casa para sustentar a família, não é? Eu acho que pela garra, a garra de cada um, porque existe o preconceito sim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas também existe uma vitimização muito forte da pessoa com ela própria, né? Eu acho que se a gente tiver um pouco mais de garra, a gente consegue, participando de projetos como esse que você disse agora, né? E fazendo-se, ocupando o seu lugar na sociedade, eu acho que isso é fundamental. Diante dos enormes e complexos problemas que a sociedade enfrenta, de respeito à educação, saneamento básico, segurança pública, saúde, mobilidade urbana, é inaceitável que uma sociedade como a nossa possa ainda desejar prescindir de metade da sua população. É como se você tivesse que pilotar um Boeing 777 voando a mais de 900 quilômetros por hora com uma asa só, né? Ou seja, nós estamos no momento de congregação, congregar todas as partes para que nós possamos, enquanto sociedade, oferirmos benefícios no que diz respeito à solução desses problemas. Com certeza, não tenha dúvida disso. Já vou saber da tua história porque você fez a diferença na sua vida, não é verdade? Olha que gostoso, né? Conversar com pessoas assim. E tem mais gente que fez, viu? A Silvia tá aqui comigo, ela vai conversar também. Silvia Regina, artesã. Tudo bom, Silvia? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. E olha cada coisa linda que a Silvia trouxe para mostrar para a gente mais artesanato aqui no SBT e você. E eu adoro e mais peça colorida, né, Silvia? Com certeza. Me conta aqui, o que que você... Tudo é você que fez? Sim. Tudo? Tudo. Tudo, tudo. Criação tua? Nossa, gente, mas como pode? Olha aqui. Me fala de onde sai tanta inspiração. De onde ela sai, eu não sei, mas se ela chega, ela chega. E os que importam, né? Ela chegar, né? Olha lá, que lindos os colares, os brincos. Parabéns. Puxa vida, de onde você é, Silvia? Eu sou baiana, natural de Salvador. Você é baiana? Quanto tempo você tá aqui em Rio Preto? Mais ou menos 16 anos. 16 anos. E quando você chegou aqui, como foi o acolhimento do interior? A minha primeira impressão é que não existiam negros em Rio Preto. Ah, é? Eu comecei... Eu vim pra cá e eu morava no centro da cidade. E eu não via os negros na rua. Então eu falava pra minha família, gente, eu tô num lugar onde não tem gente preta. Eu sou a única por aqui. Mas depois, convivendo mais, eu encontrei os meus. Muito bem. E quando você fala assim, dá a impressão que você sente, assim, um preconceito velado? Ou não? É impressão minha. Quando você... Encontrei os meus, parece que você se encontrou... Explica os direitos. A construção do povo brasileiro, né? Esse preconceito velado, esse racismo velado, que nós vamos desconstruir com certeza. Estamos numa luta pra isso. Que horas, em que momento você se sente um pouco, posso dizer, atacada, assim? Por exemplo, você falou várias expressões ali. Algumas dessas, assim, já chegaram até você, assim? A cor do pecado? Olha que mulata. Olha que não sei o que. Você ainda é alta, bonita, né? O cabelo, estilosa. O pessoal mexe? O pessoal fala? Fala bastante. Aí a gente aprende a... Como eu posso dizer? A dar a resposta necessária, no momento necessário. Mas o que mais me incomoda ainda hoje em dia, na altura dos meus 38 anos, é entrar nos lugares e me sentir seguida por um segurança. Acontece isso? Acontece. Oh, meu Deus. A pessoa ainda vai atrás. É o que mais incomoda. A mim, particularmente, é o que mais me incomoda. E você faz alguma coisa quando isso acontece? Agora até não quer nem vir mais colar. Eu quero olhar pra você. Aí a gente é sutil, a gente olha e... Como eu aprendi que os olhares, às vezes, são melhores do que as palavras, eu só paro e olho. No tipo, por que você tá me seguindo? Tô devendo alguma coisa, tenho alguma coisa errada, eu peguei alguma coisa que não devia. Isso tá longe de ser velado, né? Tá longe. É, tá velado porque ele não vai chegar até você. Ele não pode falar. Ele não pode falar, mas ele tá agindo. Ele tá ali, ele tá te olhando e parece que você está num lugar onde você não deveria estar sendo que eu posso estar onde eu quiser, né? Isso acontece mais aqui? Aqui em Repritu, acontece bastante. Mesmo sendo uma... Você acha que o interior tem muito mais disso? Por ser pequeno, por ser... Não sei te dizer se o interior. Porque você mora lá e aqui só. É. Mas... Faz tempo que eu tô fora da minha cidade natal. Eu não sei como tá a situação lá agora, então eu não posso fazer uma comparação. Eu queria pedir a opinião deles a respeito disso que ela falou. Por favor, o que você acha disso? Porque isso é seríssimo, né? Sério. Isso é seríssimo. Eu acho que é o principal objetivo das políticas públicas que nós desenvolvemos em Rio Preto. É a desconstrução disso tudo aí, né? Disso tudo que já foi falado até agora. Então, o Rio Preto avança muito quando se propõe a ter uma secretaria que implementa essas políticas com esse olhar de enfrentamento a todo tipo de violência. Então, isso... Por que que acontece muitas das vezes? Porque é um sentimento, né? Como ela falou, pelo olhar. E às vezes não é falado. Só não vê... Já aconteceu com você? Eu não presto muita atenção quanto a isso. Com certeza aconteceu. Mas não, não é uma coisa que eu pego pra mim, porque eu sei que vai me fazer mal. Eu tenho três filhos e eu procuro sempre mostrar pra eles pra olharem pro outro lado. Porque se todas as vezes que alguém me fizer alguma coisa... Me fizer uma coisa e essa coisa transformar a minha maneira de ser, não vai ser coisa positiva. Porque as pessoas só me dão o que elas têm. Se ela me entrega isso, eu não posso ficar incomodada por uma coisa que ela me desse. Não vem de mim, vem dela. Então, eu tenho que procurar me concentrar no que que eu posso fazer pra continuar a minha caminhada sem olhar do lado. Porque se eu ficar pesquisando, se não eu vou criar um... Eu vou estimular mais o ódio. O que a gente vê hoje em dia mesmo na mídia? É positivo que todos nós sofremos preconceitos. Que todos nós sofremos várias dificuldades. Mas também eu sei que a cor da pele não vai só por aí. Eu também sei que mesmo dentro de pessoas de pele escura, também tem preconceito pra outra. A gente sempre tem muita coisa envolvida. E pra pele branca também, entre eles, tem preconceito. Se calhar se ser obesa. Então, esse é um sentimento. Como você não pode se expressar, as pessoas demonstram de várias maneiras. O que é que falta aí? É o amor ao próximo. É respeito à diferença. Não se incomodar quando as coisas... Você não tá habituado a ver. Sempre se colocar no lugar do outro. Porque nós somos seres vivos. A natureza é diversa. As coisas não precisam ser iguais. Como é que seria se aqui tudo... Todo mundo aqui tá da cor azul. O microfone é azul, o teto é azul, a comida é azul, a água é azul. Como é que você não teria graça? Precisa de diversidade pra estarmos motivados, pra criarmos. Então... É falta de amor. Falta de amor. É falta de amor. É falta de amor pra todo mundo, viu? A gente tá aqui hoje pra emanar amor pra esse povo. Pra esse povo aí, viu? Que é realmente a falta de amor no coração. A gente vai acabar de conversar agora. Eu vou dar um recadinho ali e já volto. Tá bom, Silvia? Porque pra você aí que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região, tenho novidades pra você. É, já chegou aqui o certificado dessa semana do SPCAP. Gente, tem muitos prêmios legais pra você. Confira aí, ó só. No primeiro deles, uma moto CG 160 Fan. No segundo, também mais uma moto. No terceiro, mais uma pra você concorrer. E no quarto prêmio, uma casa, gente. No valor de 300 mil reais. Tem também os giros da sorte, que estão enormes essa semana, com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. E pra concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa 15 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 26, às 9 horas da manhã. Então, aproveite. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente já volta pra bater mais papo, tá bom? Meio dia 53, estamos ao vivo. E meu amigo, minha amiga, se você esperava uma grande chance pra investir no seu futuro, ó, a gente tava falando isso agora. A gente tem que investir sim, a gente não pode ficar esperando nada dos outros não, gente. Ó, a dica é estudar na Uniplan. E pra melhor, viu, sua vida vai mudar. Apenas 169 reais por mês. Olha que dica boa. Você conta com aulas diárias, professores qualificados, estrutura completa. Isso que você ouviu. Apenas 169 reais mensais é educação com qualidade e preço justo. E sabe o que é melhor? Na Uniplan, você paga apenas 50 reais pela matrícula e estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. Você pode comparar. É o melhor custo-benefício do mercado. Quer coisa melhor que estudar e concluir a sua graduação sem dívidas? Então faça já sua inscrição, que é gratuita, através do site aquivocêpode.com.br ou ligue pro 0800-725-0045. E descubra que na Uniplan você pode. Então aproveite, tá bom? Aproveite e vai lá agora. Entre lá. Gente, ai, queria que eu faça esse programa de duas horas. Tem tanta coisa pra falar. Fiquei indignada agora. Seguem ela no shopping. Ah, não gostei disso. Vamos parar com esse negócio aí, hein, gente? Vamos parar com esse negócio aí. Um julgamento atrás do outro, né? Que coisa feia, que falta de amor, que falta de tudo. Meu Deus do céu. Eu gosto de me considerar que a gente herda. Eu, por exemplo, quando a Unesco fala, olha, mais um monumento entrou como patrimônio da humanidade. Eu já fico feliz porque eu me considero como filha da humanidade. Então qualquer coisa me pertence, né? É, tem que ter o lado bom, né? Tem que ter o lado bom. A gente não precisa separar. Agora, na prática, o que a gente pode fazer? O que está sendo feito? Rodas de conversa como essas são legais, ótimos. Mas aí elas saem da porta pra lá. Nós saímos da porta pra lá. Vocês acham que muda ou algo maior tem que ser feito? Eu acho que tem que ser feito e já vem sendo feito, né? Nós tivemos, no dia 23 de setembro, a 4ª CEPIR de São José do Rio Preto, a Conferência da Igualdade Racial, com propostas que foram encaminhadas para as conferências estaduais e nacionais. Nós temos a adesão de São José do Rio Preto aos 17 Objetivos do Milênio da ONU, né? E esses 17 objetivos têm lá o racismo, né? Erradicação do racismo, erradicação da pobreza, erradicação do racismo, erradicação de todas as formas de violência. Então, nós já temos, nós estamos construindo em Rio Preto todo esse trabalho de tipificar essas violências e apresentar políticas públicas para serem implementadas e que sirvam de exemplo para toda a região. Oswaldo, eu queria que você reforçasse, por favor, o convite do dia 28. Claro, dia 28 de novembro, às 19h, na Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto, na Distrital Norte. Trata-se de um evento promovido pela CIRP Rio Preto, contando com o apoio do Conselho Afro-Brasileiro de São José do Rio Preto e a Secretaria Municipal de Direitos Políticos para as Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia. Nós teremos a oportunidade de congregar os empresários de geral e, particularmente, os empresários afrodescendentes para a discussão de toda a problemática envolvendo o aspecto atual de mercado, de tal maneira que nós possamos estabelecer os fatores críticos de sucesso e os planos de ação para a alteração desse quadro, que realmente, do ponto de vista empresarial, é um quadro que merece uma atenção de toda a sociedade. O Maurinho, após todos esses projetos e esses encontros que a Prefeitura oferece, quais são os resultados práticos que vocês veem no dia a dia das pessoas? Bem, eu acho que o debate está bem implementado em Rio Preto. Agora, nós ainda estamos coletando os dados todos que nós precisamos para melhorar a qualidade desse trabalho. E eu acho que nós estamos avançando, porque é uma secretaria que vem desde 2005 e nós já sentimos que esse debate preocupa realmente a população, da violência em geral e o racismo no foco. Se você me permite, e essa questão, obviamente, tem que contar com o amparo legal e conta realmente. Quando nós falamos acerca da questão do racismo, na última Constituição brasileira, a Constituição de 89, o racismo se tornou um crime inafiançável, imprescritível. Nem um assassinato é considerado dessa maneira. Mas essa informação e o modus operandi deve chegar à população. E é por essa razão que eu reforço aqui a necessidade do debate permanente, constante, para que a sociedade como um todo saiba como endereçar essas questões. É a melhor forma para se desconstruir, como nós estávamos falando. Sim. Vocês enxergam algum outro caminho para que na prática isso seja mudado? Lógico, tudo isso é importante, está sendo feito, graças a Deus, né? É um dos caminhos. Vocês enxergam mais algum caminho? No meu ponto de vista, o que tem funcionado é eu fazer o que eu posso fazer, não com aquilo que fizeram comigo, tentando criar ódio, mas talvez ter dentro de mim me sentir como guerreira, porque é um povo que sofreu tudo o que ele sofreu, mas ele está aqui hoje. Então eu pego isso como uma força interior para eu buscar aquilo que eu preciso para ser um exemplo para os meus filhos. E isso é que, como a gente não tem acesso, não é eu que vou mudar a lei, não sou brasileira, mas naquilo que me acontece quando vem essas armas contra mim, tentar transformar ela em ponto positivo para poder continuar progredindo na minha vida, porque senão ninguém vai à frente, a gente fica estagnado, ninguém faz nada, e ficamos só a pensar na dor que a gente tem, que nos causaram, que os nossos pais sofreram, que os nossos avôs lá atrás sofreram, e isso tem uma, afeta de uma maneira negativa psicologicamente que pode nos fazer não progredir. Concorda, Silvia? No meu ponto de vista, os debates são muito necessários, e esses debates têm que ser ramificados, para a área da educação, para a área da saúde, para a área do emprego, porque não é criação de ódio, mas é criação de empatia. Nós precisamos mostrar o que nos afeta e transformar isso em uma coisa boa. E é através da educação, da saúde, do emprego, é através do debate que a gente vai conseguir tudo isso. E a educação, principalmente, a educação é a chave, porque quando a pessoa tem a definição das coisas, ela já pensa duas vezes antes de fazer. Quando a pessoa entenda o que é isso, cor, o que é isso, herança genética, quando a pessoa conhece a história, ela não vai ser tão preconceituosa assim, porque ela vai entender que não há diferença entre seres humanos, né? Não é porque não vai, não há essa hierarquia, como você é de outra cor diferente, então é superior. O que acontece fisicamente, pode ser que uma região seja melhor ou outra, mas no fim, para o ser humano, o corpo humano, é sempre o mesmo, né? Então não é essa superioridade ou inferioridade. Mas é a educação comum. Como que você passa isso para os seus filhos? No dia a dia. No dia a dia, outro dia, a minha filha chegou na escola, em casa, cortaram o cabelo dela, um colega cortou o cabelo dela. E a escola é que eles choram, graças a Deus, eles conseguem gerir bem essa situação. Tivemos uma reunião, tivemos... Tivemos uma reunião. A princípio, eu fiz e disse, será que é preconceito? Por que foi? Porque ela estava com o cabelo todo black, assim, espalhado. Aí eu disse, não, a gente não pode entrar pela mesma linha de ódio, né? Só quando chegar lá, conversa com um colega, brinca com um colega, ele estava enganado em alguma coisa, porque se você ficar alimentando alguma coisa, ele vai crescendo e vai achar que não, tem que fazer aquilo. Então, se você, cada vez que te dá um olho e você transmite amor, quem sabe a gente consegue ter um sentimento mais positivo. Quando dizem, né? Quando tudo é pedra, atire a primeira flor. Exatamente. Então, esse é o seu lema. Exatamente. Muito bem. Gente, adorei conhecer vocês, viu? Muito obrigada pela presença de todos. E eu queria passar agora aos ganhadores da nossa... O ganhador da nossa caneca. É, já tem aí, produção? Quem ganhou a nossa caneca? Ah, hoje foi um moço, é o Wellington Henrique da Silva. Parabéns. A nossa frase de hoje é Chega de racismo. Ele é de Oswaldo Cruz. Parabéns, Wellington. A produção vai entrar em contato com você, tá? E a caneca é sua. Manda fotinho aí depois, você conversa com o pessoal, tá bom? Gente, quero agradecer a presença de vocês. Como eu disse, a gente deveria ter duas horas de programa para falar tudo que está sendo feito, tudo que a gente pode fazer, contar as experiências e tudo mais, mas acho que já valeu, né? Para o primeiro bate-papo aí, né? Obrigada, Oswaldo. Obrigada, querida, por ter vindo. Obrigada, as duas, viu? Parabéns pelos artesanatos. Parabéns por tudo que vocês fazem, hein? Obrigada pelo vestido também. Ficou show de bola, viu, gente? Muito obrigada, valeu. Gente, fiquem com Deus. A semana só está começando, né? Terça-feira, mas só está começando, tá? Amanhã tem muito mais. Beijo grande. Tchau. Tchau.